Música Nós estamos na Avenida Belarmino Cota Pacheco, uma das principais vias que liga o bairro ao centro aqui em Uberlândia. Aparentemente, olhando assim, a gente não nota nenhum problema, até porque o bairro Santa Mônica é um dos principais aqui da cidade, aqui de Uberlândia, um dos mais tradicionais. Mas olha só para vocês verem, para vocês terem uma noção do tamanho do buraco aqui nessa avenida. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, colocou uma plaquinha bem ali na frente. Só que o problema continua, não foi solucionado. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, para o Cristiano mostrar aqui. Olha só, aqui a água minando. Olhando assim, a gente vê muitos outros. Olha só, lá do outro lado da rua, um monte de entulho. Ou seja, alguém jogou aquele entulho ali, alguma construção, estão fazendo alguma reforma, jogaram aquele entulho bem ali na calçada. Agora, se de repente, essa água vai ao encontro daquele entulho, já viu que vira, né? Agora, aqui desse lado, olha a situação desse terreno, o mato alto que está aqui. Nós temos um começo aqui ao lado e um outro do lado de baixo. E aqui, bem aqui no meio, um terreno com esse mato alto e muito lixo, muito lixo mesmo. Uma vez eles vêm aí, põem o asfalto em cima, a gente até falou com eles, ó, deve ter o cano furado. A última vez eles estavam colocando o asfalto em cima, a gente foi lá, falou, e eles chamaram o Ademai para vir aí. Só vieram aí, colocaram agora essa plaquinha e não arrumaram. Mas é a terceira vez que eles vêm e jogam o asfalto com o cano furado mesmo. Então quer dizer que o trabalho não está sendo bem feito, então? Não está sendo bem feito, não. E é isso que a gente vai lá, quando eles estão colocando o asfalto em cima, a gente vai lá e avisa que é o cano que está furado, que não adianta eles pôr o asfalto em cima, né? Que vai, com os carros, vai passar e vai furar, né? E não está sendo bem feito, com certeza, o trabalho deles. Antes de ontem, dois carros, logo em seguida, um atrás do outro, bateu na placa, caiu no buraco ali. E na placa do Ademai? É. E quando foi ontem, um rapaz de moto, porque à noite certamente não chegou a placa, né? Caiu e o pessoal que socorreu ele ali, ó. Tudo por causa dessa placa aqui? Buraco, e da placa do Ademai, que é incompetente, né? Porque o tempo que está esse buraco, eles não vêm arrumar isso aí. Buraco, e da placa do Ademai.